Olá, você vai ver nesta edição, TCE avança no programa de modernização de tecnologia da informação. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso está avançando na execução do programa de modernização de tecnologia da informação. Nesta primeira fase dos trabalhos, estão sendo substituídos quase 800 computadores. Essa ação de modernização da TI foi apresentada numa reunião. Confira. A substituição dos computadores faz parte do programa de modernização da tecnologia da informação. A reunião contou com a participação do presidente do TCE, conselheiro Guilherme Antônio Maluf, o secretário de tecnologia da informação, Matheus Marçal, e servidores do Tribunal de Contas. O local escolhido foi a Secretaria de Controle Externo à Administração Estadual, um dos setores que já tiveram todas as máquinas substituídas. Máquinas de última geração e agora nós vamos dar os outros passos desse programa de modernização de TI que eu quero que seja uma marca da nossa gestão. Muito importante para que o nosso tribunal ocupe novamente um lugar de protagonista no controle externo. Estão sendo trocados 780 computadores. Até agora foram instaladas 430 máquinas. O objetivo dessa atualização de equipamentos é melhorar a agilidade dos trabalhos da Corte de Contas. A importância é muito grande para o servidor do Tribunal de Contas, principalmente a área fim. Precisa de máquinas potentes, atuais, para ter agilidade no seu dia a dia, conforto e assertividade, que é importante, a máquina atual. Em total são 780 máquinas. Até o momento já trocamos 400, ou seja, de 780, 51% e meio já. E até o final desse mês, março, nós vamos trocar 100%. Vamos concluir o projeto. E a troca de computadores trouxe bastante agilidade e celeridade para o nosso trabalho. Os servidores ficaram bastante contentes com essa aquisição, uma vez que os computadores são máquinas fundamentais no desenvolvimento dos nossos relatórios, das nossas pesquisas. Enfim, o controle externo realmente ganhou uma celeridade nesse sentido. A atualização dessas máquinas para as equipes técnicas é importantíssima, porque o Tribunal tem um objetivo, que é um dos principais objetivos do nosso plano estratégico, que é exatamente oferecer à sociedade o controle externo com qualidade. E as máquinas vêm a um encontro disso. Com essa substituição de equipamentos, o TCE pretende realizar uma ação solidária com os antigos computadores. Após passar por um processo de formatação, manutenção e usabilidade, as máquinas serão doadas para escolas municipais no Estado. Nós desenvolvemos um programa social, onde nós vamos retornar esses equipamentos para os municípios, porque vieram dos municípios as taxas, as multas que foram pagas e constituíram o que a gente chama de fundo de contas. Então, isso foi feito a aquisição com recursos desse fundo, que foi pago pelos juridicionados. Então, nós vamos devolver esses equipamentos para as escolas municipais. Nós estamos desenvolvendo os critérios, nós vamos montar esses equipamentos nessas escolas com pequenos laboratórios. Nós esperamos levar isso a pelo menos umas 20 ou 30 municípios, esses laboratórios. Então, nós vamos ajudar esses municípios, essas escolas municipais que têm essas carências. Além disso, a TI continua o processo de modernização. Serão realizadas a atualização de sistemas de configuração, novas redes de armazenamento e o lançamento do Aplique Web. Nós estamos modernizando todo o processo de envio e de processamento e verificação dentro do tribunal. E, para isso, precisa de máquinas, servidores, precisa de equipamento de armazenamento para atender esse novo projeto Aplique Web. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até amanhã!